Quero ver quais tu me pega Brincando e não levando a vida a sério Quero ver quais tu me pega Partida de zero, me chama sincero Quero ver quais tu me pega Quero ver quais tu me pega Quero ver te construir Quero ver te construir Meu ponto de partida é o nada Meu menor objetivo é o tudo Minha maior motivação é a estrada Minha maior preocupação é o conteúdo Que eu tenho pra passar pra quem vai me ouvir Se vão rebolar ou parar pra pensar Ontem já foi, esquece O que eu tenho pra falar é que vai melhorar Então vai, se liberte dos servilhões Seja maleável nas situações O rap é como a bolsa de valores Aqui nós vendemos ações Então pense muito bem o que cê tem pra expor Se é ódio, rancor, vitória e amor Então pense muito bem o que cê tem aí dentro Menor tão ouvindo e vão seguir o exemplo Construção de um império cê topa Não falo de boldo nem de coca Falo de crescimento pessoal Melhora financeira e tapioca E na verdade eu me sinto um Chris Gardner À procura da felicidade Nessa cidade de Ota repleto de mother fucker Esse é o rap do Rio Cidade do pecado que o cartel cantou Impressiona a todos Até a mina mais fiel se encantou O que mais me impressiona São esses menininhos Que são tipo Big Mac São foda na foto da vontade de comprar Mas ao vivo sou um pequenininho É que eu já tô cansado Desse bando de socialite Reclamando do ponto de vista que eu expresso nas canções Me cobrando mais humildade É um clichê social Realidade cruel e fatal Afinal Aceito lição de moral De quem não tem moral Então peça bença Pensa antes de entrar Nessa atmosfera densa Muda de crença Enche o peito de ar Mas pra chegar Peça licença Sem desavença Eu só quero que você cresça Tô usando um capacete de prego Vamos ver agora se eles vão pisar na minha cabeça Onde rendeu o império Não sabem quanto é sério Não sentem os amperes na pele Não sabem quanto é sagrado o legado do império Quase se do amperium A vida é pra fazer um som Vai Vai Sem medo de cair Sem medo de arriscar Sem medo de Se tiver que trocar 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 Pelo império Pelo império Pelo império Eu já vi Impérios virarem vós Sei que Que o mundo cobra sem nós Deixar de honrar o meu suor E nada Nada Vai me fazer desistir de um mundo melhor Recarrego a munição Não entrego a posição Não entrego Foco no levante da missão Desse império Corro atrás de tudo que eu quero Porque eu não espero Prospero além do sabote do clero Num ponto zero Fus mero sincero Num mundo severo Fechado com minha família Por isso não desespero Bota fogo pra SG Tranquilidade e lazer Disposição pra viver Quero ver os irmãos vencer Quebrando barreiras Fazendo o império crescer Os fazem porque Meus outros pra aparecer Nosso intuito é sincero Dá pra ver Então não vem desmerecer Quando a firma enriquecer Lembre-se que é mais do que dinheiro Além do que rotula ser Falso ou verdadeiro Recompensa por não abandonar o sonho No mundo me dói Me sinto estranho Me desgarro do rebanho Minha liberdade eu ganho Minha meta não tem tamanho Essa eu fosco muito Regue-se os punhos Além do rascunho Eu eternizo o testemunho Invito esse desenho Com mais puro desempenho Nosso movimento É a chabata que volta no coro Do senhor de engenho O rap ainda salva vidas Esse é o maior tempo Essa é pra vencer Essa é pra você Essa é pra lembrar Que não vamos retroceder Mais rap nas comunidades Menos eventos caros de boate Pra que o menos em que hoje nasce Possa conhecer o hip hop Use o microfone como arma Não precise portar um revólver Sabe aqui o rap é uma família Onde as coisas não importam De empurrar nenhuma Onde a classe social É menos importante Eu fui salvo pelo som Eu não sou testemunha Isso é caverna do dragão Terceira visão Irmanta de comunhão Praticando a devolução da espécie Onde ele é o império Não sabem quanto é sério Não sentei os amperes na pele Não sabem quanto é sagrado O legado do império Mas isso do amperio Uma vida pra fazer um som Vai Vai sem medo de cair Sem medo de arriscar Sem medo de Se tiver que trocar Vou trocar Vou trocar Vou trocar Vou trocar Me trocar Pelo império 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 Obrigado.